E aí, pessoal, primeiramente, claro, um bom dia, tarde ou noite do seguinte... E não esquece de se inscrever, te dar teu like, e se tiver alguma pergunta, quanto é o preço daquilo, como é isso, como é aquilo, você vai me mandar nos comentários. Hoje eu vou conhecer mais uma praia nova, que se chama Baitur, e fica aqui na cidade de Bosteri. Eu acho que são cidades, cara, é bem pequenininho, mas eu acho que são cidades. É perto de Choponata, que é uma das mais famosas que tem, mas Bosteri é lindo também. Então a gente tá chegando, a gente tá caminhando pra lá, a gente pegou um táxi da casa onde a gente tava pra cá. Não é tão longe da hora pra caminhando, mas como a gente tá com mochila, roupa pra trocar depois, material, sombrinha, sei lá, um monte de coisa. Guarda-sol, né? A gente vai caminhando, beleza? Já já mostro pra vocês, a gente tá chegando. Pois é, pessoal, aqui a gente tá chegando na praia, ó, dá uma olhada. Tô aqui com a galera que eu falei já pra vocês, né, que a gente tava ontem juntos, vai passar a semana juntos aqui. E aqui já dá pra ter uma ideia, dá uma olhada. Só que a gente vai seguir pra ali, ó. Tá bem escuro, cara, porque vai chover, tá um pouco mais fresquinho que ontem. Ontem não choveu, mas acho que hoje não tem pra onde correr, dá uma olhada. Cara do céu, mas é bonito. Vamos lá pra praia. Então é o seguinte, agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ali do... Esqueci como se chama esse negócio aí, cara. Pier, certo? Não sei como é em português, é pier em inglês, mas eu vou mostrar ali pra vocês. Mas a primeira vista, assim, já é lindo demais. Se o sol abrir, cara, vai ficar incrível. Olha lá. Pessoal, como eu vi ali, dá pra alugar o jet ski, se quiser, pelo que parece. Ontem tinha outras opções também, mas daqui a pouco eles aparecem, pra alugar e tudo mais. Mas, ó, como tu consegue ver lá, tem um jet ski e tudo. Se quiser, dá pra pular, tipo, não é de paraquedas, mas é daquele negócio que a lancha puxa e tu voa. Esqueci o nome. Desculpa, o português tá ficando ruim. E aqui é pra tomar banho. Se quiser, dá pra pular. Daí o frio ali já passa de uma vez. Olha aí. E pessoal, o seguinte, esse lugar aqui foi bem pensado, porque parece que foi feito ali, tipo, pra ter uma cerimônia de casamento aqui e tudo mais. Aí é bem legal. Dá pra ver que aqui tem uma estrutura que dava pra colocar algumas pessoas, ou até aqui também, ó. Se o dia tava limpo, como é hoje. E aqui, rolar a cerimônia de casamento, né? Uma vista aqui do Lago Sicul. Como eu disse, parece, parece um mar, né? Mas como se tu olhar com calma, não sei se a câmera vai pegar. Lá no fundo, ó, tem as montanhas. Então ele é um lago, ou seja, ele é, digamos assim, uma... Ele é fechado, né? Mas ele é tão grande, tão grande, que parece que não tem fim ali. Beleza? Então é isso aqui. Então se um dia tu pensares em casar aqui pra Ásia Central, tem essa opção aqui, ó. Já tá tudo inarmada a estrutura, depois faz a decoração aqui, parará. O local aqui pras pessoas, ilha pros convidados e tudo. A visão das montanhas, como eu falei, tá fechado, mas se o dia abrir, vai ficar incrível de lindo. Ô, esse tiozinho ali. Então, pessoal, seguinte aqui, dá pra tirar muita foto legal, porque assim, ó, tem a água, que é linda demais, tem o contraste das montanhas ali. E sem dizer que essa estrutura, como ela entra, digamos assim, na água, fica bem legal. Então é muito bom de tirar foto aqui, sério, dá uma olhada. E pessoal, é o seguinte, como eu falei pra vocês, tava meio fechado o dia. Por exemplo, eu mostrei ali nas montanhas e, cara, começou a chuviscar. Então vai começar a esfriar e vamos ver como é que vai ser, se vai dar pra tomar banho, sabe? Mas começou a chuviscar e eu acho que vai começar a ficar mais forte. Mas mesmo com chuva, mesmo meio fechado o tempo, continua sendo lindo. Dá uma olhada aí, ó. É incrível, cara, é incrível, incrível. Ó, tem pessoal tomando banho, brincando ali. Olha lá. Mas tá vindo, né? Pessoal, é o seguinte, como eu falei, tava começando a chuviscar, só que abriu o sol e tá bem bonito. Dá uma olhada como fica diferente a cor da água, o contraste, a praia e tudo mais. Dá uma olhada. Então, pessoal, o tempo abriu legal agora. As nuvens de chuva já foram embora. Chuvisco já passou. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá a vista aqui. E tá começando a esquentar agora. Tem suco que a gente comprou. Tem samsi, que é uma coisa bem tradicional daqui deles. É tipo como se fosse um assado de carne. Tem batata. Tem umas frutas ali também. Tem biscoito. E é isso aí, cara. Esse é o nosso almoço. E aí, pessoal, o seguinte, cara, eu pulei ali na água. Tá muito gelada. Sério, tá muito frio. E aqui fora, ainda que tenha, por exemplo, aberto o tempo, né? Mas tá ventando frio. Vou mostrar de onde eu pulei. Mas, sério, tava... Tá frio. Ó, pessoal, eu pulei daquele segundo ali, ó. Ó, onde o carinha pulou lá agora. E tá frio, mano do céu. Ó, pessoal, entrando aqui com frio também, ó. Mas, sério, eu pulei dali e tá muito frio. E assim, ó, a gente acabou de perguntar aqui quanto é pra alugar o jet ski. Mano do céu. Eles disseram que é 5 minutos a 800 sons. Cara, mas eu acho que tá caro. Vou colocar a conversão aqui. Mas, pra realidade daqui tá caro. Pois é, pessoal, encheu um pouquinho mais o lugar aqui. Como eu tinha falado antes, tava meio fechado pra lá. Mas chuva escou um pouco, depois passou. O dia esquentou, a água ficou um pouco mais quente, digamos assim. Mas, ainda assim, é meio fresca e gelada. Mas você pode ver que tem bastante gente tomando banho aqui. Mas é isso, já é 5 e pouquinho. Já tá bonito o solzão aí, ó. Brilhando. Dá até aqui pra fazer também lá, como eu tinha mostrado ontem. Não sei como é o nome disso, mas o cara te puxa com uma lancha no paraquedas. Dizem que tá muito seguro, mas do menos ninguém caiu ou morreu aqui ainda. Mas é isso. Beleza? Então é isso, aqui é a nossa barraquinha. Foi bom que a gente pegou, porque o sol veio brabo. Então ficou bem mais legal e confortável. Seguinte, a gente vai ficando por aqui. Esse lugar se chama Baitur. É pertinho da praia que a gente tava ontem. E é incrível também, é lindo. Praia, sem muita pedra, bastante areia. E lindo demais, cara. Incrível, incrível, incrível. Água um pouco gelada, hein? Vale a ressalva. Mas vale muito a pena. Praia, a visão com as montanhas ali, o contraste. Incrível, beleza? E não esquece de se inscrever, te dar teu like. E se tiver alguma pergunta, quanto é o preço daquilo? Como é isso, como é aquilo? Você vai me mandar nos comentários. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.